O Azulis recebeu o Atlético na partida de ida das quartas de final do Paranaense Sub-20 e logo aos nove minutos saiu na frente com Gabriel, 1x0. Logo depois, Lucas teve a chance de fazer o segundo, mas parou no goleiro Maxim. O Atlético levou perigo no chute de sorriso, mas Pedro salvou. Só que na sequência, ataque do Atlético e Marcos bateu, ela deseou em Rian e foi para o gol, 1x1. O Azulis seguia melhor no jogo, com as grandes chances. Neste lance, Kevin foi lançado e quase marcou o segundo. Mas foi o Atlético que virou o jogo. Bola dentro da área e Marcos mandou forte, 2x1 furacão, fechando o primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Atlético por pouco não fez o terceiro. Os meninos da gralha não desanimaram e partiram para o ataque. Na falta cobrada por Igor Chais, desvio de cabeça e no rebote, Luiz empatou, 2x2. Depois, o Azulis atacou e bateu uma, duas e na terceira. Gabriel fez o terceiro, 3x2. E para fechar, Lucas Santos foi lançado na esquerda, cortou a marcação e fez o quarto do Azulis. Placar final, Azulis 4, Atlético 2. O Azulis leva boa vantagem para o jogo da volta. Quem passar, garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior.